Fala galera, mais uma rodada do Brasileirão, o Flamengo vai a Fortaleza enfrentar o Ceará e a gente está aqui para discutir sobre o bolão coluna do Flamengo. Você pode levar uma camisa do coluna na faixa, basta dizer, acertar em cheio o placar do jogo, os autores dos gols do Flamengo, tá? Os autores dos gols do Flamengo. O placar, o primeiro que acertar aqui nos comentários aqui embaixo, leva uma camisa do coluna na faixa. Eu vou dar o meu palpite também. Estou aqui na gávea, inclusive, você está olhando aí o fundo, eu estou aqui, inspirado pelo Zico aqui do meu lado. O meu palpite é Flamengo 2x0 em cima do Ceará, um gol do Gerson e outro do Rafinha. Gerson e Rafinha, pronto. Bruno Henrique, você não é muito alto. Gerson e Rafinha. Agora a gente vai ver o palpite do resto da galera e enquanto você assiste, não esqueça, comente o seu aqui embaixo que o primeiro que acertar tudo isso, o placar e os autores dos gols, leva a camisa do coluna na faixa. Vamos ver a galera. Meu palpite para esse Flamengo e Ceará é Flamengo 3, Ceará 1. Gol de Berrio, a Rascaeta e o Inearão. Valeu! Fala galera, para Ceará e Flamengo, aposta aí 1x0 o gol do Gerson. Beleza? Valeu! Flamengo 2, Ceará 0. Os dois gols do Gerson, é o bonde do 2x0, eu estou nessa e o Gerson vai arrebentar no Castelão. Fala galera, palpite para Ceará e Flamengo, 2x1 Mengão, gol de Arrascaeta e Gabigol. Era meu palpite para Flamengo e Ceará, é 1x1, gol do Flamengo do Willi Arão. Fala coleguinha de coluna do Flamengo, Ceará e Flamengo 2x1 Mengão, com gol do Berri e do Arão para Emar. É isso aí. Fala galera, Ceará 1, Flamengo 2. Gol de Everton Ribeiro e Vitinho. Abraço! Fala aí galera, Flamengo vai ganhar do Ceará de 2x0. Gols aí do Gerson e do Renier. Um abraço! Flamengo 2, Ceará 0. Gols de Gerson e Everton Ribeiro. Fala galera do coluna do Flamengo, Flamengo 2, Ceará 1. Um gol do Gerson, outro do Vitinho, que vai voltar com tudo. Valeu, vamos juntos. Para cima dele! Fala galera do coluna do Flamengo, jogo fora de casa contra o Ceará. Eu vou palpitar 2x1 para o Flamengo, gol de Willi Arão e Vitinho. Coluna, domingo, 19h, em Fortaleza, Ceará e Flamengo. Palpite, Flamengo 2, Ceará 1. Gols de Gerson e Everton Ribeiro. Salvação do Jornal do Negras. 2x0 Flamengo, Rascaeta e Gerson. Abraço! Fala galera, final de semana tem mais um jogo do Flamengo fora de casa. Acredito eu com o time reserva, mas mesmo assim dá para a gente ganhar 2x1 em cima do Ceará. Gols do Vitinho voltando e outro também do nosso zagueirão Matheus Tuller. Tamo junto, um abraço! Salve rapaziada! 2x0 Mengão em cima do Ceará. Gerson e Gabigol. Fala galera do coluna do Flamengo. É o seguinte, chegando na área para dizer que o jogo Ceará e Flamengo vai ser 2x1 Mengão. Gols de Gerson e Tamau Arão! Tamau Arão! Saudações do Bruno Negras a todos. Fala pessoal, para o jogo desse final de semana contra o Ceará, o meu palpite é 3x1 para o Flamengo. Dois gols do Gabigol e um do Bruno Henrique. Forte abraço!